Música Uma volta na história do Ministério Público Federal. Quem veio conferir de perto foi essa turminha aqui. Eles participaram do programa de férias no Memorial e tiveram uma tarde divertida e cheia de descobertas na PGR. Mas antes, uma pergunta. Será que eles sabem como funciona o trabalho realizado aqui na PGR? Não. Tem ideia de como é que seja? Não. Meu pai me falou um pouco daqui, mas eu esqueci. Me contaram que aqui é o guardião da Constituição Federal, não é? A missão de contar essa história foi da turminha do MPF. Os pequenos aprenderam o papel da instituição na defesa da democracia, das leis e dos direitos dos cidadãos. E temas como meio ambiente, acessibilidade, corrupção e eleição. E não é que a criançada chegou cheia de dúvidas? Acho que nos Estados Unidos tem prisão perpétua. Não. E aí, qual é o crime lá que aqui não... Tipo, lá é um crime que tem uma prisão perpétua, mas aqui não tem uma prisão. É uma pena muito grande, mas não é visão perpétua. E por que é que não existe? A visita ao memorial é dividida em três partes. Na primeira, os participantes conhecem a atuação temática e a carreira do MPF e toda a sua estrutura. Depois, eles passam pela parte histórica da instituição. E em seguida, contemplam uma exposição temporária. A mais recente é a comemoração dos 30 anos da Lei Complementar 75. Você entender o papel do Ministério Público é uma questão de cidadania. O passado e o presente do MPF se encontram bem aqui no memorial. O cenário é ideal para contar o legado de gerações passadas e o trabalho ativo dos servidores que atuam na proteção dos direitos da sociedade. O memorial, ele traz um pouco da história do Ministério Público que muita gente não conhece. Por exemplo, uma história que é muito interessante para quem é do Ministério Público e para quem é de fora também, mas principalmente para quem é de dentro do Ministério Público, é o caso do escândalo da mandioca, que envolve a corrupção, que um procurador da República, infelizmente, foi assassinado por atuar contra a corrupção. E você sabia que também pode participar dessa experiência? É só comparecer à PGR. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, de uma hora até às cinco horas da tarde. Se a visita for em grupo, é necessário fazer o agendamento pelo e-mail pgr-memorialmpf.mp.br Eu gostei demais. A parte que mais me chamou a atenção é que eu não sabia o que era corrupção. Aí eu aprendi. Eu aprendi muito sobre os nossos direitos humanos. Tchau!